Olá pessoal, estou aqui com a Ana Paula, especialista em beleza da Natura. Nós estamos aqui na feira de artesanato, aqui na rua Maria Antônia. E o que é que você trouxe hoje para a feira? Vamos lá? Vamos. Vamos lá. O que é que é tudo Natura aqui, né? Olha, uma variedade enorme. Mas vamos começar por aqui. São conjuntinhos para o Dia das Mães, é isso? Isso, tem vários presentes. Em média aqui, esse está quanto? 129? 129, porque é bem com a bolsinha. Tá, vem a bolsinha, necessário, e aí vem o que? Vem creme, né? E vem um perfume, sabonete. Perfume, sabonete, e aqui tem mais. Esse daqui é um hidratante, ele é bem basiquinho, 29,90. 29,90, a base, aqui tem outro com sabonete, esse, né? Isso, hidratante com a bolsinha. Um hidratante, 34,90, e aqui tem mais. Tem mais, esse o que é, esse aqui? Esse aqui é um hidratante corporal, gel creme e sabonete. 76,80. E aqui tem os sabonetes, sabonetes abusos. Quanto é em média? Em média, 4,5 reais. 4,5 reais. E aqui tem? Aqui é outro, três hidratantes corporais. Três hidratantes corporais por 54,90. E tem batom também. Maquiagem. Tá, toda essa parte de maquiagem aqui. E aqui vem mais, o que é esse? É o crônus? Aqui é a linha crônus para o rosto. Tá. Canto em média? O creme anti-sinais está por 97, e esfoliante para o rosto, 52 por 45. Ou seja, e aqui tem mais coisa ainda, né? Tem outro estojo de maquiagem, e vem com a necessaire. Legal. O 115 que está aqui, e aqui, quem mais? O que faz o corporal, ganha o refil. Legal. Ou seja, tem uma diversidade grande da natura. Me diga uma coisa, Ana Paula. Quando eu não te acho aqui, onde é que eu te acho? Gostei e quero comprar. No Instagram, no Face, é a beleza não tira férias, ou o meu WhatsApp, que também pode me procurar, que é 97260-3458. 97260-3458. Isso. Especialista em beleza, Ana Paula. A beleza não tira férias. Gostei dessa. Vou mostrar aqui no cartão, aí. Tá aí Ana Paula, tá aí o e-mail da Ana Paula, tá aqui também. O Facebook, o Instagram, tá aí. Especialista em beleza, Ana Paula. Tá aí. Sucesso sempre, Ana Paula. Valeu.